Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Elstack Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal, assim, demasiadamente grande. Mas é um cara, assim, que contesta todo o sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. É um cara. Kiss me, my darling, be night tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Bom dia. Hoje são 10 de maio de 2023, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, por me receber aí em sua casa, em seu apartamento. Muito obrigado. Vou trazer aqui mais um fato que ocorreu em Sobral, minha terra natal no Ceará. O Edson Martins, que assiste sempre a meus vídeos, residente em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo, ele me disse assim, escreveu assim, tudo acontece em Sobral. Mas se acontece, vou explicar aqui. Ele diz, né? Tudo acontece em Sobral. É incrível. Mas é verdade, Edson Martins. Morei ali, nasci em Sobral, terra de Renato Aragão e terra do cantor Belchior. Nasci ali e vivi até 1975. Com 19 anos de idade, em dezembro desse ano, fui morar em Fortaleza. Então, vivi em Sobral 19 anos. E 19 anos não são 19 meses, 19 dias. Não. É por isso que esses fatos marcaram minha vida. Muito bem. Quando eu estava morando, eu estava na adolescência, com aproximadamente 14 anos, acontecia um fato muito esquisito lá em Sobral. Eu já morava na rua Maria Tomásia. Tinha vários amigos ali e conservo essa amizade até hoje. Muitos aí estão vivos ainda, meus amigos de adolescência. Outros já faleceram. Perdi aqui, e fiz até um vídeo, dois vídeos. Perdi o Edilson Alves Pereira, que é irmão do Raimundo. Faleceu, o Edilson. E perdi também o Marcos Antônio Nunes da Silva, que morava também na rua Maria Tomásia. Morreu também. Só que muitos amigos estão vivos ainda hoje. O Raimundo Alves Pereira, o Carlos César, o Theo, filho do Manés, o Regis, né? O Fernando, o Gerardo BCC, meus amigos de adolescência, amigos maravilhosos lá em Sobral. Pois bem, quando eu morava ali na rua Maria Tomásia, com 14 anos de idade mais ou menos, aconteceu um fato ali. Veja aí essa casa, casa número 225, na rua Maria Tomásia, lá em Sobral. Nessa casa aí, morou uma senhora viúva, já pobre e analfabeta, e a filha também analfabeta, as duas. Moravam aí. Eu estava com uns 14 anos de idade. Então, ela morava sozinha, viúva, com a filha dela. Ambas, as duas, né? Ambas, analfabetas. Não sabiam escrever nem ler. Só que a filha dela era muito bonita. Elas não eram de Sobral. Elas moravam na Bahia. Na Bahia. E foram morar em Sobral. E veja, a filha dela é muito bonita. E você vê, né? Jovem, nova, com 18 anos, a menina linda, linda. Uma jovem com 18 anos, mulher, é muito procurada por homens, por machos, né? Porque a beleza física atrai, não é? Então, muitos adolescentes queriam namorar essa menina, né? E ela era namoradeira, sabe? Ela era namoradeira. Tanto é que ela teve uns dois namorados ou três ao mesmo tempo. Ela era esperta, a menina. Bonita, né? E gostava de namorar. Pois bem. E aconteceu o que, gente? Veja, para que você entenda esse fato ocorrido lá em Sobral, é preciso que você entenda um pouco de biologia. E aí, em relação a insetos. Na Bahia, de onde ela e a mãe vieram, né? Na Bahia, é muito comum a infestação do triatoma infestans. Triatoma infestans. Triatoma infestans. O que diabo é isso? Triatoma infestans. É o nome científico de um inseto chamado popularmente como barbeiro. O nome científico é triatoma infestans, mas ninguém conhece assim, popularmente chamado barbeiro, um inseto. E o que é que esse inseto faz? Causa aí o mal de chagas, gente. Uma doença horrível que afeta principalmente o coração aí do homem e dos animais vertebrados, né? O coração fica inchado. Uma pessoa com mal de chagas, o coração incha. É uma loucura e leva à morte. E leva à morte. É uma coisa horrível o mal de chagas. Pois fique sabendo que o mal de chagas, ele é causado por um protozoário chamado tripanosoma. Tripanosoma cruzi. Esse é um protozoário e esse protozoário, veja, ele está nas fezes do inseto chamado barbeiro, popularmente, que é o triatoma infestans, popularmente barbeiro. E como acontece essa contaminação? O inseto barbeiro, o triatoma infestans, ele pica a pele lá dos animais vertebrados. E o homem é um animal vertebrado. Então, o inseto barbeiro, popularmente, ele pica a pele ali e ele chupa o sangue da pessoa. Ele se alimenta do sangue dos vertebrados. Ele se alimenta do sangue do homem. Então, o barbeiro, ele pica, fura lá a pele, ele, o barbeiro, o inseto, e ele chupa, é chupão ele, ele chupa o sangue. E ele é um inseto muito cagão, ele caga demais, o barbeiro. Então, quando ele chupa aquilo ali, ele caga. E nas fezes dele, na merda dele, ali está o protozoário, o tripanosoma cruzi. E aí, a pessoa vai com a picada do barbeiro, do inseto, a pessoa, comumente, ela vai coçar a pele, né? Onde o barbeiro picou ali e chupou o sangue. Então, a pessoa, ela vai coçar a pele. Quando ela coça a pele, aí, o protozoário, o tripanosoma cruzi, que está nas fezes do barbeiro, o protozoário entra no corpo humano. E pra sair, meu amigo, é Zé. Aí, causa o mal de chagas. Incha o fígado, o baço e, principalmente, o coração do homem. Faz estragos o mal de chagas. Quem tem mal de chagas, vive com problemas. Coração inchado. Pois bem, então, essa mulher e essa filha vieram da Bahia. E, chegando a Sobral, com um mês aí, a menina, que é linda, 18 anos, muito linda. Ela, analfabeta, ingênua, mais namoradeira. Aí, ela começou a ficar doente, né? Aí, a mãe, ela levou o médico lá em Sobral. Aí, levou a menina lá, o médico fez os exames, né? Aí, o médico observou vários exames e tudo. Aí, o médico observou que ela estava lá com mal de chagas, gente. Aquela menina linda, namoradeira. Namorava três homens aí, ao mesmo tempo. Estava com mal de chagas, coração já inchado. E o médico descobriu isso lá de Sobral, o médico. Aí, o médico, diante daquela, da mãe e da filha, né? Ambas, analfabetas, não sabiam ler nem escrever. Aí, o médico foi e disse assim para a mãe dela. Olhe, sua filha, infelizmente, está com mal de chagas. Sua filha, ele disse assim. Sua filha, sua filha, foi chupada pelo triatoma infestans. Desse jeito. A mulher, analfabeta, não sabia que diabo era aquilo. Aí, perguntou a ele. Ô, doutor, como é que é? Minha filha foi chupada por quem? Desse jeito. Aí, ele disse, né? Olha, sua filha foi chupada pelo triatoma infestans. Popularmente, ela foi chupada por um barbeiro. Aí, a filha, a filha, né? Estava lá da mãe, ouviu aquilo do médico. Aí, a filha disse. Ah, doutor. E aquele miserável disse que era professor. Arrago, o idioma foi chupada pelo triatoma infestans. E aí, ela é um barbeiro, né? E aí, ela é um barbeiro. Então, dáALIZAR. Tchau, tchau.